Está chegando o período de renovação de matrícula na rede municipal de ensino. Nós estivemos aqui na Secretaria Municipal de Educação para falar com a secretária Vanilda Soares e nos passar todas as informações. Essa renovação acontece na própria escola ou semês ou creches. Tanto a renovação acontece para escolas como para o semês também e creches municipais. E acontecerá do dia 24 de outubro ao dia 28 de outubro. Esse período de renovação é o período que o pai ou o responsável procure a sua instituição onde seu filho ou sua filha já está matriculado e renove todos os documentos, renove as informações de contato de telefone, atualização de endereço, para que a escola ou creche ou semei tenha esses dados atualizados. Então, esse período de renovação é muito importante que os pais procurem a instituição onde seu filho está matriculado para que aconteça essa renovação da matrícula. Vanilda falou também se caso o pai ou o responsável não fizer esta renovação de matrícula, se o aluno perde a vaga. Olha, Roseli, eles não vão perder a vaga. Mas o que acontece? É de suma importância que o pai procure a instituição do seu filho e dê essa confirmação para a escola. O que acontece? A escola vai se posicionar com novas vagas das matrículas mediante esta renovação. Então, se o pai não renova, ele não procura a instituição onde seu filho está matriculado, fica aqui aberto essa matrícula com relação a esta renovação, deixando de oferecer mais vagas. Então, assim, é muito importante o pai procurar a instituição na semana do dia 24 do 10 ao dia 28 do 10, para que aconteça esta renovação. O horário, cada escola, creche ou semei, estará passando e dando a informação para os pais o horário desta renovação. Roseli Amorim, diretamente da Secretaria Municipal de Educação, para o Jornal da Onda.